Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um treino aqui do canal e com o crescente número de pessoas se exercitando em casa eu resolvi trazer hoje os 10 melhores exercícios para se realizar em casa utilizando a fita de suspensão ou TRX e se você ainda não tem esse equipamento, vale muito a pena adquirir porque com ele você consegue treinar todos os grupos musculares de maneira muito eficaz sem ter que ficar improvisando exercícios de alguns grupos musculares que são mais difíceis de serem trabalhados sem nenhum equipamento o link para você adquirir esse modelo aqui que eu vou estar usando no treino está na descrição desse vídeo, beleza? e nesse vídeo pessoal eu vou mostrar para vocês aqui os 10 melhores exercícios explicar a execução de cada um deles para você saber fazer direitinho e de quebra eu organizei esses exercícios no formato de um treino para o corpo inteiro então você vai aprender a executar os exercícios e já vai ter um treino aí completo para você poder fazer bom pessoal, já estou com o equipamento em mãos aqui e eu vou mostrar para vocês agora como que é fácil prender essa fita de suspensão em qualquer porta aí da sua casa ele tem então esse ancorador aqui que tem um tubinho aqui na ponta e aí basta você abrir a porta joga esse tubinho para o lado de fora e aí fecha a porta ele já vai prender lá eita aí fechou a porta tranca para poder ficar bem seguro né e aí está pronto já está preso aqui e agora é só começar os exercícios o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês pessoal são as remadas porque as costas é um grupo muscular difícil de ser trabalhado em casa sem nenhum equipamento então com essa fita de suspensão aqui você consegue trabalhar com bastante eficácia porque você vai fazer as remadas igual você faz na academia mesmo só que utilizando o seu peso corporal então olha só que fácil você vai posicionar aqui e aí vai fazer o movimento da remada puxou o seu corpo está vendo? então a carga aqui no caso é o seu próprio peso corporal e aí como que você pode variar a carga aumentar a carga no caso aumentando a inclinação do seu corpo então se você é iniciante você começa a fazer menos inclinado que é nessa posição aqui quanto mais avançado você for mais você pode ir chegando o seu pé para frente aqui e aí aumentando a inclinação do seu corpo está vendo? então aqui eu já estou bem mais inclinado já fica bem mais pesado que da primeira forma e se você, por exemplo, colocar o pé até aqui você pode colocar o pé na porta aqui e ficar super inclinado mesmo paralelo ao chão praticamente e aí aqui já fica bem pesado você tem que praticamente carregar o seu corpo tá? então a remada é um exercício legal de fazer com isso aqui bem eficaz o segundo movimento que eu vou mostrar para vocês é um exercício de perna eu gosto de fazer muito o agachamento unilateral então é bacana porque isso aqui às vezes o agachamento unilateral o problema é a questão do equilíbrio e com a fita de suspensão você consegue equilibrar tá? então olha só fica mais fácil de equilibrar então você está aqui jogou para trás e voltou jogou para trás e voltou então ele serve para te dar esse apoio aqui na mão então para quem está iniciando é muito legal para quem não tem muito equilíbrio é bacana para você fazer esse movimento aqui olha lá força toda na coxa beleza? legal terceiro exercício bíceps para a gente trabalhar a parte da frente do braço olha só muito parecido com a remada só que agora a palma da mão virada para cima tá? e aí você vai fazer o movimento de puxar o seu corpo ó puxou o corpo o cotovelo ele tem que estar na mesma linha do seu ombro tá? para você poder pegar bem o bíceps e aqui pessoal é a mesma coisa se você quanto mais você inclinar o seu corpo mais pesado vai ficar então a mesma coisa aqui então eu posso estar aqui por exemplo e suspender meu corpo aqui beleza? pega demais o bíceps olha só outro exercício legal de perna é fazer o agachamento búlgaro chamado agachamento búlgaro que você vai prender o seu pé aqui dá um passinho para frente aqui beleza? aqui e aí pessoal você faz aquele movimento do agachamento aqui ó ó então ele serve para você poder substituir uma cadeira por exemplo né? então esse aqui é mais interessante se você estiver fazendo ao ar livre que aí se você não tiver um lugar para poder apoiar o pé você tem o seu TRX para poder levar beleza? exercício legal também agora eu quero mostrar para vocês aqui um exercício de tríceps para a parte de trás do braço então olha só que legal você vai pegar aqui então o seu TRX sua fita de suspensão e aí olha só você vai colocar o pé aqui bem pertinho da porta e aí ó o cotovelo na mesma linha do ombro você vai deixar o seu corpo cair e vai fazer a força lá no cotovelo esticando então olha só faz o movimento para levantar o seu corpo só com o cotovelo beleza? porque aí você vai estar trabalhando o tríceps a parte de trás do braço então é um exercício bem legal de fazer também que pega muito o tríceps tá? legal um outro exercício para a gente trabalhar as costas e agora é trabalhar o ombro também eu gosto de fazer uma combinação aqui que é o crucifixo invertido tá? que é esse movimento aqui ó então você inclinou lá o seu corpo é parecido com a remada só que a gente não tem o movimento dos cotovelos tá? então é só no ombro então você vai puxar o seu corpo ó abrindo aqui ó o movimento é só no ombro beleza? a gente não dobra o cotovelo ele já fica um pouquinho dobrado mas não dobra ao longo do movimento não então a gente pode fazer esse combinado com esse movimento aqui ó de puxar o seu corpo para cima aqui nesse exercício aqui ó a gente vai ter tanto a ativação da parte da frente do ombro tá? que vai ser mais nos movimentos na parte inicial do movimento quanto um trabalho também de trapézio inferior nos ângulos finais desse movimento aqui beleza? é um exercício bacana e olha só pessoal esse equipamento aqui ele é muito fácil de você regular ele porque ele já vem com essas alturas pré-determinadas e o mosquetão ó então basta você trocar aqui você já consegue aumentar essa questão da altura aqui ó um outro exercício que eu gosto de fazer demais é o abdominal junto com a flexão de braço tá? o abdominal V invertido que é um exercício diferente e que eu vou mostrar pra vocês aqui agora você vai colocar aqui então o seu pé ó a joelha aqui no chão beleza? afastou as mãos aqui então a gente vai fazer o seguinte ó uma flexão de braço e aí você vai puxar o seu corpo uma flexão de braço puxou o corpo lá em cima uma flexão de braço puxou o corpo uma flexão de braço lá em cima beleza? é um exercício conjugado uma série combinada muito legal também pra gente trabalhar peitoral e também fazer um exercício de abdômen junto beleza? pessoal desculpa se eu tô ofegante aí mas fazendo os exercícios e falando é um negócio complicado vamos lá então vou mostrar um outro aqui pra vocês pra gente fazer agora a parte posterior de coxa que é muito bacana também ó pra você fazer tanto posterior de coxa quanto glúteo bumbum beleza? a gente vai fazer aqui então ó a elevação de quadril unilateral então você vai apoiar o seu calcanhar lá na fita de suspensão e aí vai fazer o movimento aqui ó elevou o quadril beleza? isso aqui é legal pessoal porque como o equipamento ele te dá uma certa instabilidade aqui na perna você acaba ativando muito mais o posterior de coxa tá? e agora um outro exercício esse bem mais focado pro posterior de coxa mas também tem uma ativação do glúteo que é uma variação que a gente vai fazer aqui ó só que aí você vai posicionar os seus dois pés tá vendo? dois pés ali e aí agora pessoal a gente vai fazer a flexão de joelhos com a elevação de quadril que é esse movimento aqui ó você tá aqui e aí você vai puxar e subir o quadril ó voltou elevou e puxou o joelho pra trás ó então aqui você vai tá trabalhando tanto o glúteo na subida quanto o posterior de coxa nessa flexão aqui do joelho mas você vai sentir bem mais o posterior de coxa nesse exercício tá? então vamos lá mais um abdominal que eu acho bem legal também que é o abdominal infra que a gente vai colocar o pé aqui ó e aqui e aí agora a gente vai pra essa posição aqui de novo e aí vamos fazer o movimento de puxar a coxa olha só abdominal infra é um exercício muito legal também pro abdômen pega muito e é mais um da nossa lista dos dez mais eficazes pra se fazer com o TRX na verdade eu acho que a gente completou dez agora então é isso pessoal esses dez exercícios que a gente fez aqui são os que eu acho mais eficazes pra se fazer com esse equipamento se você gostou não esquece de deixar o like dá o like aí pelo meu cansaço aqui o sangue que eu dei no treino de hoje pra mostrar esses exercícios pra vocês e eu espero vocês no próximo treino um grande abraço fui! um grande abraço